5 sinais de diabetes na sua pele. Tudo que você precisa saber para poder aprender a observar a sua pele e assim verificar se você está desenvolvendo resistência à insulina ou até mesmo um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. No vídeo dessa semana falaremos sobre esses sinais e tudo que você precisa saber. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. E o sinal de número 1 é a pele seca. Pacientes que estão desenvolvendo resistência à insulina, que a glicose está subindo, tendem a ficar com a pele muito seca, muito ressecada, devido ao aumento desses níveis de glicose na sua corrente sanguínea. Então é importantíssimo observar essa alteração, pois pode ser o indício que você esteja desenvolvendo a resistência à insulina, que é um processo que acaba dificultando a entrada da glicose dentro da sua corrente sanguínea. E posteriormente a sua glicemia pode continuar subindo e você acabar se tornando um pré-diabético ou até mesmo um diabético tipo 2, pois devido ao excesso de glicose na corrente sanguínea por longos períodos, a sua hemoglobina glicada tende a subir, onde a hemoglobina glicada é a média da glicose na corrente sanguínea nos últimos 3 meses e assim, infelizmente, você pode acabar se tornando um pré-diabético ou um diabético tipo 2. Então, observar se a sua pele tem ficado muito ressecada pode ser o indício que a sua glicose possa vir a ficar alta e isso é o indício que você está desenvolvendo um diagnóstico. Então, é importantíssimo verificar e se você observa que a sua pele tem ficado muito ressecada frequentemente, é importantíssimo que você procure realizar um check-up junto de um médico e assim verificar os níveis de glicose em jejum, glicose pós-prandial, hemoglobina glicada e assim, eventualmente, se você estiver com algum nível alterado, começar a se tratar a partir de agora. Então, observe todos os sinais que eu vou mencionar aqui ao longo desse vídeo e se você estiver observando que você está com algum sinal, é importantíssimo que você, primeiramente, comente aqui embaixo qual sinal que você já observou e procura atendimento médico, tá ok? E o sinal de número 2 são as manchas escuras aveludadas, principalmente no pescoço e na axila. É chamado de acantose nígricas e pode ser um sinal de aumento de resistência à insulina. E a resistência à insulina, você já sabe, é um indício de que você está desenvolvendo um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Eu vou deixar uma imagem para você assemelhar qual mancha que eu estou falando. Então, é importantíssimo se você estiver alguma dessas manchas ou no pescoço ou nas axilas, pode ser sim um sinal de diabetes tipo 2 ou pré-diabetes e que você deve realizar um exame para verificar a possibilidade do diagnóstico ou não. E a partir daí, começar a se cuidar e diminuir essa glicemia a médio e longo prazo, reduzir a hemoglobina glicada e com o tempo essas manchas tendem a diminuir. Então, se você já observou ou tem alguém na sua casa que está com essas manchas aveludadas, essas manchas escuras no pescoço, nas axilas, pode sim ser um indício de diabetes e que você precisa fazer algo rapidamente, tá ok? E o sinal de número 3 são mudanças nas unhas. As unhas tendem a ficar alteradas quando um paciente está com a resistência à insulina aumentada, ou seja, com a glicose alta já. E se você já observou o engrossamento da sua unha, a descoloração ou o aparecimento de infecções fúngicas recorrentes, pode ser um sinal que você sim está com a glicose alta e muito provavelmente está desenvolvendo diabetes tipo 2 ou pré-diabetes. Então, é importantíssimo observar essa descoloração, essas infecções fúngicas recorrentes, micose. Então, é muito importante que você verifique e, assim, procure um médico para poder realizar os exames e não deixe para depois. Pois a gente acaba observando muito que as pessoas deixam para depois, não vão ao médico ou porque não conseguem ou porque no SUS é mais complicado, mas é importantíssimo que você comece a se cuidar. Nem que você comece a mudar os seus hábitos, melhorar a alimentação, começar a praticar alguma atividade física. Só a mudança desses hábitos acabam ajudando demais. Então, comece a observar essas alterações na sua pele, nas suas unhas e fique sempre atento, tá ok? E o sinal de número 4 são as infecções cutâneas recorrentes. Infecção bacteriana, infecção fúngica na sua pele. Se você está com essas infecções que sempre voltam, pode ser que você está com a glicose alta. E, em um ambiente onde tem glicose alta, micro-organismos tendem a proliferar mais facilmente. Então, é importantíssimo observar se você está com essas infecções de pele recorrente, principalmente nas regiões de dobras, na axila, no joelho, você tem que observar. E, se estiver aparecendo com certa frequência, procurar um médico, começar a tratar essas infecções, pois podem evoluir. E, se for o caso, procurar realizar os exames e verificar se a sua glicose está alta, se a sua hemoglobina glicada está elevada. E também verificar se você se tornou pré-diabético ou diabético tipo 2. A partir daí, começar a se cuidar e evitar possíveis complicações no futuro. Então, essas infecções cutâneas, infecções por bactérias, por fungos recorrentes, pode, sim, ser o sinal de glicose alta no sangue, que pode se tornar um diagnóstico de diabetes. Tá ok? E o sinal de número 5, que, na minha opinião, o sinal mais importante é a dificuldade em cicatrização. Pacientes que estão com a glicose alta por longos períodos não conseguem ter o processo de cicatrização eficiente. Ou seja, acaba machucando e esse machucado não fecha, demora meses para poder fechar. E isso se dá devido ao fato de que, com excesso de glicose na corrente sanguínea, o processo de cicatrização se torna cada vez mais moderado. E, se você não consegue cicatrizar, o tecido tende a morrer. Ou seja, necrosar, criar um ambiente favorável para o aparecimento de infecções por bactéria. E isso pode levar a uma complicação gravíssima, que é a amputação. Então, a gente observa muito que pacientes que já são diabéticos, que não conseguem controlar a glicose, acaba machucando o dedinho do pé e a glicose, por ficar sempre alta, não acaba facilitando o processo de cicatrização. E o machucado que está no dedinho do pé, que era bem pequeno, ele vai só aumentando. E, necrosando, o tecido vai apodrecendo, podendo levar esse processo de amputação. Então, é muito importante verificar se as suas feridas não fecham, não cicatrizam com facilidade. Se você não possui nenhum diagnóstico de diabetes ou pré-diabetes, é fundamental que você vá realizar um exame e, assim, verificar se a sua glicemia está alterada, se a sua glicada está alta, pois pode ser um sinal de glicose alta no sangue. E glicose alta no sangue por longos períodos podem levar a processos como esse. Dificuldade em cicatrização, amputação de membros, podem também levar lesões nos seus rins, lesões nos seus nervos, lesões na sua retina e assim por diante. Inclusive, se você quer assistir um vídeo sobre as complicações relacionadas ao diagnóstico de diabetes descontrolado, eu vou deixar aqui na descrição e também aqui nos cards uma lista de vídeos associados a complicações para você continuar assistindo e aprendendo cada vez mais para poder lidar melhor com o seu diagnóstico, aprender a observar algumas alterações e, assim, acabar melhorando a sua qualidade de vida cada vez mais. E esse foi o episódio dessa semana, onde nós falamos sobre 5 manifestações de glicose alta que você pode acabar desenvolvendo um futuro diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. É fundamental que você fique atento a esses sinais, pois pode ser que você esteja desenvolvendo esse diagnóstico. E quanto antes você começar a tratar, a se cuidar, menores serão as chances de complicações a médio e longo prazo na sua vida. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de ativar as notificações, de deixar o seu joinha. E o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento do canal. O YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância e espalha para cada vez mais pessoas. E, afinal, para você não custa nada compartilhar lá no grupo do Facebook, no grupo do Instagram. E, assim, você ajuda diretamente no crescimento e na propagação de conteúdo. Tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando aos vídeos. Então, assista, aprenda, coloque em prática e evolua a sua saúde, o seu tratamento e assim por diante. Tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.